Santa Catarina, não passa a sã para brincar. O que a gente não vinha, não via, 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 não via. Porque o último sistema do vídeo era do Tramponhoço. Porque o Tramponhoço estava ali há 15 dias, que estava ali com clientes de Iletra, com o presidente, com o auxílio de administração de Iletra, com a mãe nem nos cadernos, quer dizer? Então, nos dá-lhe um dia de dileta, que não começa a vida de colão, com a gente, e do tempo é de trono, que subimos e empenhamos, pesou-lhe, ora que, ora que não há nenhum coisa que não faz, não diria-lhe tanto, só na sã da Catarina aqui mesmo, e por nós, então, cá não fez ninguém, tá bom? Nunca não fazia ideia, nunca tinha-lhe um sorrido de nenhuma necessidade. Então, nós vamos, agora, trabalhar-lhe uma atenção específica. Estão no trânsito de Iletra ali, mas ainda, esta semana, sexta-feira, também estava ali com clientes de telefone, com clientes de telefone, presidente do grupo Telecom. Estão no trânsito de telefone, com clientes de telefone, com clientes de telefone, o benefício, com clientes de telefone, com atribui visónio da direto, com previço em direto listeners, desde março. Eles identificam aqui, construem uma casinha, põem a antena de riba, mas eles têm que lançar concurso, depois eles têm que trazer a empresa de equidánea, para não começar a fazer obra, eles conseguem instalar equipamento de riba, eles comprimem tudo nosso, mas até março eles têm esse problema resolvido, mas não esqueci de não, não fiquem não, mas agora, se não, não nada quando começa, porque elas não têm que preparar, quer dizer, não tem que organizar, quando arrumar, quando qualquer coisa nesse lugar, nós, nós, quando trabalha, quando serve em nós, 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 nos rendemos para um assunto, para isso com nós, quando fazemos dentro de disponibilidade, aquele corpo que nunca divide para outras pessoas, por exemplo, para que os Estados Unidos, porém, as melhores pessoas foram fazer estruturas, porque elas não são agressoras, mas também são agressoras para escolher. E, por exemplo, todo o direito de espera, quanto ele não pode começar, com certeza que ele ganhou ele, tudo o direito de espera, ele ganhou ele, tudo o direito de forma de ser feito em pé na lua, e tudo o direito de espera, queria que ele ganhe os dois governos, com certeza que o direito de espera, porém se fizer o direito da lua, que o governo não tem coisas, muito tempo, com certeza que ele ganha, todo o direito de das pernas, já é mais um tempo bom. Mas, porém, o pouco de margem assim, se der uma maneira tranquila, comigo, coração, o que você já está fazendo, se é um trabalho sem margem, que filho, é muito livre, não tem nenhuma pastura, não tem que ter cuidado de ir ainda, não tem que ter cuidado, só para ser trabalho, já não se convocávamos. A gente, como Ludo, merece falido a todos, que não merece, porque é muito pregoso de estar no mar, ocupando um peixe, tudo em quando, para desagastar aquela outra, porque nunca tem dinheiro, nunca tem gato. Então, portanto, se não nos ajudar, porque é grande coisa. Exame da escola, exame, exame, exame da escola, exame da escola, exame da escola. Eu sou o padre, porque eu dormi na escola, eu sou o padre. Tudo o fim de cima é faltado a milho escuro. Sim, mas eu acabei com uma mulher, tem uma telha de escola, tem um uniforme... É um uniforme de baracá e de tudo o curso. E tudo o problema é que vai causar. Condições de comprar o uniforme. Condições de baracá. Ninguém nem mais do curso, disse que era só mais. Tudo o fim de cima é milho escuro que ainda vai. Duzentos escuros que ainda vai. Está a trabalho? A de Mara, aqui pelo fim do canal. As crianças também têm um impacto também, de diversão. E também jovens se mantêm educados, também de esportes e juventude. Nunca não temos acesso à minha família. Há número de esportes. Se para jovens está aqui, há três contras, nem quando se exercitam, nem quando se desportam. Compláveis, mais ou menos. E o problema é que o março, não sei? Se mantém, entendeu? Há tempos atrás. Não sei onde está continuando as criações de mar. Não está continuando a ir com o nosso campo. Mas não tem campo. Isso começa a ficar completamente desordenado. Não temos que entender a informação ali. E cá dizem que ainda tem muita informação. Mas nós estávamos a fazer o reto. Reto que consta a morrer mais organizar. Tinha reto, tinha galera. E provavelmente os povos próprios se atachavam aqui no migalho. E também o povo só que fossem o reto. E está servindo muito bom para o interterreno. E também está servindo muito bom para o interterreno. E assim eu ponho que atrapa o interterreno. E é assim que vai atrapa uns anos por anos. A gente está fazendo ajuda, como é? A Câmara está apoiando parte. O Governo está apoiando parte. E a Câmara, junto com o Governo, nunca está a direção de uma sofrida. Não ninguém nunca fica sem a escola, como é. Mas está disponível para ajuda, mas com condição. O que é que a gente tem que ter a vida? A gente tem que ter a vida. A gente tem que ter a vida. O que é que a gente tem que ter a vida? Então, em Pertanhoz, quarta-feira que passa, o ministro da Agricultura tem que ter a vida com isso uma hora. Não cademos ali, mas não vai parar o nível da barco. E está também tudo a cair numa cola. Tudo a cair numa cola, tudo limpo e pôr em uma hora. Até não. Então, a gente da praia, dez do dia, a gente conserta tudo o dia. Então, nós, no Tentista, próximo limpo. O que é que não tem que fazer? E junto com nós, que não dará a solução. É onde, essa equipa ali, que está ali para te olhar para a menda. Como eu gosto de ir, agora é que te olhar para a menda. Para nós, nós, nós vamos buscar a solução. Então, aquilo que, no Pertanhoz, é o seguinte. Também tem que fazer para breve. Também tem recursos para Páscoa. Nós também temos apoio para Páscoa. Ali, se o governo tem que importar Páscoa para vim de outro país, está a fazer, sem nenhum problema. Porque, na ilha central, eu tenho nunca. Que está mais agitadinho um bocadinho, se era mal ligado. Mas, esta é a mesma situação que nós, quer dizer. Então, tem que importar Páscoa. Tem fábricas de ração, limita por luz de ração. Que, na verdade, se tem condição de proporção de ração suficiente. Então, muito rapidamente, tem que ter um apoio para nós. Porque tem ração. É muito mais fácil que nós não te apoia. Que nós não te apoia para poder julgar. Santa Catarina, não passa só para brincar só.